Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo e o vídeo de hoje é... Comprei um ventilador! Gente, comprei outro ventilador porque eu que tava aqui na sala queimou e a minha cunhada vai vir pra cá e aí tem que ter ventilador pra poder dormir aqui na sala, porque senão eu não ia aguentar. Dormir aqui na sala sem ventilador eu não ia aguentar. Muito quente. Aí eu comprei esse daqui ó, é mármore, não sei quantos centímetros, deixa eu ver aqui. Tem três velocidades, ele inclina, normal né? Alça pra transporte, fácil limpeza e fácil montagem, super eficiência energética, 6x4, turbo silencioso, super potente. Eu acho que ele é de 40 centímetros, mas aqui não vem falando. É, 40 centímetros, vem aqui. Desse lado aqui, nessa etiquetazinha, vem dizendo. Então vamos lá, ver se eu vou saber, né, montar esse negócio. As cartagens... Tem que ver um motor. A base... Menino, que negócio complicado de queixo da bexiga. É difícil. Esse aqui não é fácil nenhum outro, não. Esse aqui é mais difícil. Mas eu consigo. Eu sou dessas. Ai, que abrindo. Deixa aqui antes de ir. E aí, tem que montar. Montei. Consegui. Ó. Ficou assim. Esse aqui que eu disse que é fácil de limpar, ué. Meu Deus. Ficou fácil de limpar essa. Igual o outro que eu tenho. E eu não sei abrir isso aqui. Consegui. 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 É toda cortada. E aqui. Colocando. Aqui. Aqui. E aí. Vou levar aqui aqui. E lá. Aqui. 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 Deixa eu deixar aqui, aqui. Deixa aqui, aqui. Vamos lá. Pronto, só empurrei aqui, ó. Agora, isso aqui... Aqui é pra ter um parafusinho aqui. Deixa eu ser um soco aqui. Aqui. Esse não tem um parafusinho. Uma porquinha quadrada tem que ficar aqui dentro. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pronto, gente Só coloquei aqui, ó Coloque, aperta Pronto Agora fechar Pronto, gente Olha Ficou montadinho É bem fácil de montar Só isso aqui que foi mais complicado Que eu nunca tinha montado Pra ela chegar e for dormir Já tem um ventilador pra colocar aqui Então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilha E até o próximo Tchau Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Pra ver o sol nascer Pra ver o sol nascer E até o próximo nascer E até o próximo nascer